O menino de 16 anos foi morto com 16 anos entre 17 tiros, filho de uma família tradicional ele foi morto em frente a uma escola no interior do Paraná na cidade de Jataizinho quando não vai pelos tiros vai nas facas tramontina isso aqui não vai parar, muito menos acabar morre ou entra mais 10 pra saltar e traficar se levanta no dinheiro ripando ou vendendo droga pra depois gastar com pano, corrente, carro e motoca ter mineiros delinquentes no combate todo dia se pangua a polícia prende, se corre ela atira sobe mundo obscuro que lota o chilindró mesmo assim a guerra ainda continua pelo bom o pangue é louco por aqui, só mafioso de perigo até o mancata vai pulsar pra lei do crime extermina vários loucos por aqui e também várias famílias no cotidiano o texto sobreviveu dia a dia malogueiro de quebrada conhecido pelo vampo já vira alvo e motivo pra levar grampo no pulso é melhor tomar cuidado, você pode passar mal te apresento a quebrada, Jataizinho, criminal pelas quebra desse barro, vários tão na correria de oito ou canela seca, de quadrado ou carabina terreno de malandragem, se mosca vira notícia quando não vai pelos tiros, vai nas facas tramontina pelas quebra desse barro, vários tão na correria de oito ou canela seca, de quadrado ou carabina terreno de malandragem, se mosca vira notícia quando não vai pelos tiros, vai nas facas tramontina Nos pangue do morro os aprendiz viram ladrão Descendo os pau no verme batizado em facção Hoje sim, vejo vários graduados na quebrada Fique louco, terrorista, memo 12, 5, 7, palha Pelas comarcas, tráfico de droga e arca Mostrando que agora ele tem domínio de todas as quebradas Quem não for fiel, com ele é magufel Condenado a ter cabeça decepada pra troféu É assim que vai seguindo o cotidiano deles Firme e pronto pro combate, injetando ódio sempre Na lei dos criminosos vai ter nunca espativada Pro pilantra do que três é aliciador de criançada Quantas vezes, vários na cena até pensou em parar Mas o crime falou alto em barraco, não quer ficar A cara deles mesmo é curtir um Nike no pé Andar de carro zero, ter dinheiro e mulher Só assim pra ser feliz nessa porra de sociedade Que julga o povo pobre pra bandido destaque Formou várias quadrilhas com mentes periculosas Detonando carro forte em várias agências bancárias Sozinha, conexão nervosa tipo mafia cruza Domínio de tráfico, sequestro e propina bruta Gambé, a colete é prova de bala no salva Sem chance é lamentável quando o alvo for sua cara Perderam vários tudo em campo de concentração Assimilando tipo assim, nos artigos criminal Enquanto não tiver cadeia e caixão lacrado Só vai ter muito banco e louco e plano arquitetado Pelas quebras desse bairro vários tão na correria De oitão canela seca de quadrado ou carabina Quando não vou pelos tiros vão nas facas tramontina Os moleque na quina, extermina, faz chacina e pina Na vida assassina, assina homicídio na vida, fita Mete a fita, agita, não grita e não desacredita Se não passa mal, vai pro hospital Em cemitério e tal, cena real Londrina unido com jatazinho criminal Moleque leal, na moral, cena de mil gal Os maluco louco e mais um pouco e contenção fatal É fatal, é original, escute nosso flow Os maluco chegou, falou, somou e mostrou O crime correu com bala rajada na cara do plom Que pegou, vacilou, na quebrada é plom É sem massagem pro verme que vacilou várias vezes Morreu com três tiros do corpo faz dois meses Moleque de três, enquadrado apanhando com a mão na parede Quando trombar o pilantra cê faz o PM, treme igual vara verde Essa é a realidade de toda cidade, na real Maluco, os contenção fatal, jatazinho criminal Pelas quebras desse bairro, vários tão na correria De oito ou canela seca de quadrado ou carabina Terreno de malandragem, se mosca vira notícia Quando não vai pelos tiros vão nas facas tramontina Pelas quebras desse bairro, vários tão na correria De oito ou canela seca de quadrado ou carabina Terreno de malandragem, se mosca vira notícia Quando não vai pelos tiros vão nas facas tramontina